Mais um lançamento bem sucedido para a conta da SpaceX. E o de hoje foi especial, porque tratava de uma missão tripulada, que além de tudo ainda levou a primeira mulher de origem indígena ao espaço. O olhar digital, é claro, transmitiu tudo a partir da Calias, transmitiu tudo sobre a partida da Crew 5 ao vivo. Vejam agora como foi. A missão Crew 5 da SpaceX foi lançada com sucesso no começo da tarde desta quarta-feira em direção à Estação Espacial Internacional. O lançamento ocorreu da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, e tudo foi acompanhado ao vivo pelo olhar digital. A bordo da cápsula Crew Dragon Endurance, Acoplada no topo de um foguete Falcon 9, estavam dois astronautas da NASA, Josh Kassada e Nicole Mann. Com eles também estavam o japonês Koichi Wakata e a cosmonauta Anna Kikina. A decolagem foi às 13 horas e cerca de três minutos depois, ocorreu a separação dos dois estágios do foguete. O propulsor reutilizável pousou às 13 horas e 10 minutos na balsa drone Just Read the Instructions, estrategicamente posicionada no Oceano Atlântico. A nova missão tripulada da SpaceX foi programada inicialmente para o dia 29 de setembro, mas ela precisou ser adiada para o dia 3 de outubro e novamente para este dia 5, por causa da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos. De acordo com a NASA, a cápsula Endurance está programada para atracar no laboratório orbital às 17 horas e 57 minutos de quinta-feira, com a abertura das escotilhas às 18 horas e 42 minutos. Quando estiverem a bordo da Estação Espacial Internacional, a missão Crew-5 permanecerá por lá durante o período aproximado de 180 dias. Ela vai conduzir mais de 200 experimentos científicos e demonstrações de tecnologia em áreas como saúde humana e sistemas de combustível lunar. A nossa transmissão ao vivo do lançamento foi feita pelos canais oficiais do Olhar Digital no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok, com a apresentação do editor de Ciência e Espaço do Olhar Digital, Lucas Soares, e do nosso colunista Marcelo Jurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia, membro da Sociedade Astronômica Brasileira e diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. E ainda do espaço nos chegam imagens impressionantes da devastação provocada pelo furacão Ian em sua passagem pela Flórida. Mesmo de tão longe, os registros impressionam e dão uma ideia do poder da tempestade que destruiu cidades e localidades inteiras no estado norte-americano. Vamos acompanhar. A grande destruição causada pelo furacão Ian no estado norte-americano da Flórida foi vista de perto pelas vítimas diretas e as imagens ganharam o mundo. O fenômeno destruidor também foi registrado do espaço, assim como os cenários por onde ele passou. Imagens de satélites da empresa norte-americana Maxar Technologies mostram a devastação em lugares como a praia em Fort Myers, na costa oeste da Flórida. São cenários apresentados antes e depois da passagem de Ian. Bairros inteiros foram dizimados pelo furacão, que elevou o nível do mar em quase 4 metros, acima dos níveis normais de maré. Outros pontos trazem a vila de pescadores ao redor do pier, que aparece completamente destruída, assim como muitas casas ao redor da avenida principal. Imagens de satélite mais recentes também mostram uma condição de tempo mais leve para os locais devastados, como traz o Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Mas a autoridade também faz alerta sobre a duração prolongada de chuvas, ventos e temperaturas frias nas regiões que estão vinculados diretamente ao fenômeno.